Até parece que você já esqueceu Do meu amor que era tudo, tudo seu Passa por mim, finge que não me conhece Até se esquece de dizer adeus Abandonado longe dos carinhos seus Meu coração, quanto, quanto já sofreu Por te querer tanto, tanto, meu amor Esta saudade não sai mais do peito meu Vem meu amor, quero teu carinho Eu já não posso viver assim tão sozinho Tem dó de mim, minha querida Sem teu amor não sou feliz em minha vida Até parece que você já esqueceu Do meu amor que era tudo, tudo seu Passa por mim, finge que não me conhece Até se esquece de dizer adeus Abandonado longe dos carinhos seus Meu coração, quanto, quanto já sofreu Por te querer tanto, tanto, meu amor Esta saudade não sai mais do peito meu Vem meu amor, quero teu carinho Eu já não posso viver assim tão sozinho Tem dó de mim, minha querida Sem teu amor não sou feliz em minha vida